O primeiro gol operariano foi marcado pela jogadora Miriam. Veja aí. Aí entrou em ação a atacante Rafaela. Ela fez o segundo. Depois marcou o terceiro gol tricolor. E também foi de Rafaela o quarto gol. Não perca a conta. Este é o quinto gol, marcado por Raíza. Olha a Rafaela aí de novo, fazendo 6 a 0 para o operário. O show continuou com Carla. Este é o oitavo gol, marcado por Glaucia. Dani ampliou fazendo 9 a 0. E Rafaela fechou o placar. Foi o seu quinto, o décimo do chicote. Final, operário 10, gama 0.